Ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha um vaqueirão Sempre adorou um pecadão, te trouxe na vaquejada pra curtir com o peão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maluca que se acha um vaqueirão O mato já parou pra pensar que é automático quando tu mexe o cê para Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar O mato já parou pra pensar que é automático quando tu mexe o cê para Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma a vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma a vida, que eu tenho a solução E vejo você, diga uma benção Vai! Vai! Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vai! Chama, chama na pressão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma